Liga pra mim Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e a mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Não faz assim Eu me deprimo todo sem você aqui Não faz assim Sem este amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e a mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Vem depressa Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Vem, oh vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Todos sabem que eu te amo Só você e a mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Vem, oh vem Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor